Após suspeitas levantadas por moradores do bairro Piratini, Prefeitura suspende detonação de rocha. A Prefeitura de Gramado confirmou que suspendeu as obras de ligação entre os bairros Prinstrop e Piratini de forma preventiva para avaliar se as rachaduras na área tem relação com as detonações. Moradores do bairro Piratini relatam a presença de rachaduras em residências, tremores de terrenos e movimentação do solo após uso frequente de explosivos para detonar pedras em obra para abertura de uma via na região. A ligação entre os dois bairros será feita por meio da integração entre as ruas Teobaldo Prinstrop e Abramo Eberle. O trecho de 400 metros que receberá a via possui um desnível de 20 metros de altura, o que faz da obra um desafio com a necessidade de detonações que podem chegar a 45 mil metros cúbicos de rochas.